O Dem começa o vídeo pedindo para uma garota que estava vindo esperar e diz que ele vai ajudá-la a atravessar com segurança. E em seguida diz que ele só precisa de um segundo. E ele pergunta, e aí linda, como está seu dia hoje? E ela fala que está bem e pergunta como ele está. Ele fala que está ótimo e pergunta se ela quer saber a palavra do dia. Ela diz que é claro, ele fala que a palavra é amor. E em seguida ele pergunta o que ela acha deles irem para a casa dele para eles espalharem o amor pelo mundo. E como já era de se esperar, ela diz que não, muito obrigado. E ele pergunta o que ela quer dizer com muito obrigado. E ela pergunta se ele diz isso para toda garota que passa por ali. Ele diz que não fala isso para toda garota, mas que ele gostou do estilo dela. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela ou algo do tipo e em seguida fala que ele gostou do sorriso dela. Mas ela diz que na verdade ela tem namorado e que está esperando por ele. Ele fala que nesse caso vai ser melhor ele dar um fora dali e fala que acabou o turno dele. E ele vai caminhando em direção ao carro e fala. Ai ai, isso é o que todas dizem antes de ver o verdinho. E pergunta para a Lamborghini se ela está pronta para o papai. Mas agora ela chama o Dan e o Dan pergunta o que? Ela fala que está precisando da ajuda dele e pergunta se ele pode ajudá-la novamente. Ele pergunta se ela está precisando de ajuda e pergunta se ela esqueceu o nome dele. E ela diz que sim e pergunta qual o nome dele. E ele fala que o nome dele é Dan e que ela não precisa se preocupar porque ele está ali para protegê-la. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Elisa. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que ela é muito linda. E ela fala que ele disse que ele estava de folga agora e ele diz que sim que acabou o turno dele. E em seguida ela pergunta se aquele carro é dele e ele diz que sim que aquele é um dos carros dele. Ela pergunta se é apenas um dos carros dele e fala que ela pensou que ele fosse um guarda. Ele fala que ele faz isso para garantir a segurança das pessoas e diz que ele é um herói e não um guarda. E em seguida ele também fala que ele é um chefe que ele compra e vende casas. E fala que ele é mais conhecido como o Grande B. E ela pergunta se como o Grande D, mas ele fala que não e fala que é Grande B. Ela diz que já tinha entendido outra coisa, mas ele diz que é conhecido também como o Grande Chefe. Ele fala que esse é outro nome dele, mas que ela pode chamá-lo de Dan. Ela fala que está achando que o namorado dela não vai aparecer tão cedo e pergunta se ele quer o número dela. Ele pergunta se ela acha que o namorado dela vai chegar atrasado e ela diz que acha que sim. Ele fala que não tem problema algum e que ele pode pegar o telefone dele. Ela pergunta o que ele está pensando em fazer hoje, mas ele diz que ainda não tem planos. Ele pergunta se ela pode segurar a placa para ele. Ela fala que gostou das tatuagens dele e ele agradece. E como ele demora, ela pergunta se ele esqueceu o número dele. Mas ele diz que não e fala que só quer ter certeza que vai digitar o número certo. E em seguida fala que agora ele terminou. Mas de repente ela pede para ele esperar e pergunta se ele mandou uma mensagem para o namorado dela. E ele pergunta se o namorado dela era o Jacobi, amor. E já ela pergunta por que ele faria isso e por que disse que ela é uma interesseira. Então ele pergunta se ela não é interesseira e pede para ela dar uma olhada para as câmeras. E em seguida ele fala que nesse momento o mundo inteiro deve estar achando isso. E depois de mostrar as câmeras para ela, ele fala que agora o mundo inteiro sabe que ela é interesseira. Ela pergunta qual é o problema dele e já ele diz que tem uma coisa para ela. Bom, e como interesseira em inglês é gold digger, garimpeira de ouro, ele começa a distribuir talheres dourados para ela. Ele fala que ela é interesseira e que o namorado dela vai saber. O Landon começa a conversa dizendo que ela é linda e ela agradece. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que precisa ir. Ele fala que gostaria de saber pelo menos o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Landon. Ele fala que Lola e Landon combinam, mas ela diz que acha que não. E em seguida ela diz que precisa mesmo ir para casa. Ele fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer novas pessoas. E ela fala que isso realmente é muito bom e pergunta se ele está gostando de Houston. Ele fala que ele gosta muito de Houston e pergunta se ela é dali. Ela diz que sim, ele fala que é de Nova York e que acabou de se mudar. Ela diz que gosta muito de Nova York, fala que precisa ir e sugere um lugar para ele visitar ali na cidade. Ele fala que gostaria de conhecê-la e pede o número dela. Ela diz que não sabe sobre isso e pergunta se ele quer o Instagram, mas ele fala que não gosta de redes sociais. E mais uma vez ele tenta pegar o número dela, mas ela começa a sugerir alguns lugares ali na cidade para ele conhecer, mas o número que é bom mesmo, nada. Mas mesmo quando fora do carro, ao apertar um botão ele dá a partida no motor, imediatamente ela pergunta se o carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se esse carro é dele. E ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E ela diz que é um carro muito interessante. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. E ela diz, olha para esse carro e ele fala que está olhando. Ela pergunta se realmente esse carro é dele e ele diz que acabou de ligar o carro. E diz também que a chave está na mão dele. E em seguida pede para ela chegar mais perto. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela manda. E ela diz, deixa-me ver. E em seguida fala que não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta por que isso importa e ela diz que não importa, mas que assim ela vai poder mostrar o lugar para ele. E ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo da conversa. E ela diz que é verdade que ela está um pouco com pressa, mas que eles podem se conhecer. Mas ele diz que ela deixou transparecer que não estava interessada. Ela diz que ela não quis parecer mal educada e nem nada, mas se ele quiser pegar o número dela agora, ele pode pegar. E ele pergunta por que só agora. E ela fala que como ela disse, ela estava com pressa, mas que eles podem se conhecer. E é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas não demora muito e ele a convida para entrar. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com o Landa, ela começa a demonstrar interesse por ele, só que o Slá aparece. O Slá já chega perguntando o que está acontecendo. E o Landa pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que quer saber o que está acontecendo e o que é isso aí. E o Landa pergunta, irmão, o que você está fazendo? O Slá fala que ele só pediu para o Landa estacionar o carro e que até agora ele não voltou. E já ela pergunta para o Landa se o carro não é dele. E o Landa pede para todo mundo esperar. E pergunta para o Slá se ele pode terminar de conversar com ela. Ela pergunta se ele está brincando e fala que ele disse que esse carro era dele. O Slá fala para ela que se ela quiser, ela pode ir com ele. E ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e que se ela quiser uma carona, ele pode deixá-la onde ela quiser. Então o Slá pede para o Landa sair do carro e fala que não foi isso que ele pediu. E o Landa pede desculpas e fala que ele só estava conversando com ela. O Slá fala que nunca mais vai emprestar o carro para ele e diz que ela pode entrar. O Landa fala que gostaria de terminar a conversa com ela, mas ela diz que não e fala que ele mentiu. Mas dentro do carro, o Slá diz que ela é interesseira. E ela pergunta o que ele disse. Ele fala que ela só está ali por conta do carro e que antes ela estava interessada no amigo dele. E nesse momento, o Landa reaparece. O Slá fala que na verdade o carro é do Landa. E dá para ver que ela fica constrangida quando ela vê o Landa. E o Landa diz, sim, esse carro é meu. O Landa fala como as coisas mudam rápido e diz que ela é interesseira. Mas ainda assim, ela diz que não é interesseira. O Landa fala que desde o começo ela não queria conversar com ele, mas que isso mudou depois que ela viu o carro dele. E ela diz que vai embora porque isso já virou uma palhaçada. Então o Slá diz para ela que vai ser melhor se ela conquistar o próprio dinheiro dela. O Nair começa o vídeo perguntando quem é essa garota de preto e fala que faz o tipo dele. E em seguida diz que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Ele fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nair e diz também que é um prazer conhecê-la. Ele fala que é novo na área e pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela pergunta o que e ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele. Ele pergunta porque ela está sendo tão rude e em seguida também pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ela diz que sim e ele pede o número dela. Ela diz que não sabe e fala que melhor não. E ele pergunta por que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim e como ela diz que não, ele pergunta então por que não. Ela diz que não sabe e que simplesmente ela não sabe. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo assim e mais uma vez ela diz que não sabe. Então ele diz que já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ela nem quis olhar na cara dele. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ela fala que simplesmente quer dizer que gostou do carro dele e ele fala que ele já agradeceu. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se agora ela quer entrar e ela diz que sim. Ele pergunta se ela simplesmente pede para entrar em carros de estranhos. Ela fala que ela era uma estranha quando ele tentou conversar com ela. Ele fala que do lado de fora e não dentro do carro. Ela diz que ela está do lado de fora e que ele pode dizer. Ele fala que ela não quis conversar com ele e pergunta por que só agora. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta se ela mudou de ideia e pergunta por que só agora. Ela fala que não tem um porquê e diz que simplesmente mudou de ideia. Ele pergunta se então agora ela quer entrar no carro dele e fala que ainda há pouco ela estava sendo rude com ele e que não quis dar um número para ele. Ela diz que não foi rude e ele pede para ela escutar e fala que ela mudou completamente. E em seguida pede para que ela dê uma boa razão pela qual ele devesse deixar ela entrar. Ela fala que talvez ela possa ter passado uma impressão ruim no começo, mas que ela não é assim. Ele pergunta se ela quer entrar no carro para eles se conhecerem. E como ela diz que sim, ele fala para ela entrar. Ele não abre a porta, então ela pergunta por que ele está brincando. Ele fala que acha que mudou de ideia e ela pergunta o que? Então ele fala que mudou de ideia e diz que ele está bem. Ela pergunta se ele está bem e ele diz que ele está bem. Ela pergunta por que e ele fala que ele acha que ela não está sendo sincera e que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ele fala que pensando bem, ela é interesseira e que ele não curte e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele está dispensando ela e ele fala que ela pode seguir o caminho dela e mais uma vez deseja um ótimo dia. Mas ela bate na porta dele e pergunta se ele está brincando. Ele fala que já deixou claro que não está interessado e mais uma vez deseja um ótimo dia. O Nair começa perguntando se está tudo bem, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. Mas ela diz que não tem nome. Ele diz que ela não precisa fazer esse jogo duro, fala que o nome dele é Nair e mais uma vez pergunta o nome dela. Ele fala que é novo na cidade e ela diz que ela também, mas que a mãe dela ensinou para ela não conversar com estranhos. Ele fala que eles podem mudar isso, mas ela diz que prefere continuar sendo uma solteira na América. Ele fala que talvez possa fazer mudar de ideia e pergunta se ela não quer fazer novos amigos. Ela fala que já tem muitos amigos, mas ele pede para ela esperar para ele falar com ela rápido. Ela fala que está muito ocupada e que tem muitas coisas para fazer. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que então quer dizer que ela está muito ocupada. Quando ela se aproxima, ele pergunta aí, aí. Ela diz que sente muito e fala que ele disse que ele é novo na área e que ela também é e que ele sabe como é. Mas ele diz que não sabe de nada e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que já disse que ela que não quis dizer o nome para ele. E brincando, ela diz que realmente ela não tem nome. E por duas vezes ele pergunta se ela não tem nome. Ela fala que ela disse que era nova por ali e que ela não conhece os costumes dos Estados Unidos. Ele fala que isso não tem nada a ver com o costume. E pergunta se ele disse o nome dele porque ela não poderia também ter dito o nome dela. E ela fala que o nome dela é Nash e ele pergunta o verdadeiro nome dela e ela diz que o nome dela é Nash. Então ele diz que o nome verdadeiro dele é Nah. E como mais uma vez ele pergunta o nome dela, ela diz que o nome dela é Ashley. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta quanto tempo ela está em Houston. Ela fala que está ali há duas semanas e já ele diz que está há uma semana. Ela pergunta se é só há uma semana e ele diz que é a primeira semana dele e que talvez ela possa mostrar o lugar para ele. Ela fala que já deu para conhecer alguns lugares e ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele fala que gostou da personalidade dela e que ela parece ser divertida. Ela fala que é de aquário e ele pergunta se é verdade. Ela fala que quem é de aquário é mais comunicativo depois que quebra a primeira barreira. Ele pergunta se essa é a desculpa dela por ter o ignorado no começo. Ela diz que não e fala que se não tivesse tantos homens atrevidos, isso não teria acontecido. E como ele também fala que os olhos dela são muito bonitos, ela diz que pode ficar ainda mais bonitos. Ele pergunta como e ela diz se ela chegar mais perto. Ele fala que chegando tão perto dele assim, ela está correndo um sério risco. Ele fala que ela é incrível e pede para ela dar uma volta. Ela fala que tem malhado muito para isso e ele fala que está vendo que ele está procurando uma parceira para ir à academia. Ela fala que talvez ele possa ensinar alguns exercícios novos para ela. E ele fala que com certeza ele pode ensinar muitas coisas para ela. Mas em seguida ele muda de assunto e pergunta qual a etnia dela. E ela conta que o pai dela é negro e a mãe dela é russa. Ele fala para ela só ter cuidado com a rua. E em seguida ele a convida para sair e ela aceita. E em seguida ele fala que ela está procurando um sério risco. E em seguida ele fala que ela está procurando um sério risco.